Você aí, conhece as duas principais posições que existem no beat tênis? A posição estática e a posição dinâmica? Muitos não conhecem ou ainda não aplicam corretamente? Nessa aula eu vou explicar com calma o que é cada uma delas e mostrar as vantagens e desvantagens pra você saber a melhor hora de usar cada uma delas e com isso você conseguir ganhar melhor tempo de reação, movimentação e também equilíbrio de acordo com a situação do ponto. Bora lá? Fala família bigode, bigodeiros, bigodudas e bigodinhos queridos do meu coração. Bem-vindos ao TBT, tudo sobre beat tênis. Meu nome é Lucas Farcou, cada vez mais conhecido como bigode. E na aula de hoje vamos apresentar um tema muito importante que muitos que só jogam e não fazem aula não conhecem ou às vezes até quem faz aula, alguns professores ainda não trabalham tanto e poderiam trabalhar mais. É a posição que a pessoa espera com o corpo dependendo da situação do ponto no jogo. Então existem duas posições principais, só que a maioria acaba aplicando mais uma e fica viciado nela. Eu vou mostrar como essa posição estática, que é o maior vício de todo mundo, atrapalha muitos momentos do jogo, principalmente quando você tem que correr mais na quadra. Então quais são as duas posições? A posição estática e a posição dinâmica. Então pra que servem essas posições, galera? Porque como tudo que a gente estuda é biomecânica, serve pra nos mostrar como usar melhor todo o nosso corpo pra ter melhores resultados no jogo. Vocês vão ver que cada vez mais não é só o braço que bate no beat tênis, mas todo o seu corpo tem que te ajudar na hora dos movimentos. Então, por que existem essas duas posições diferentes? E cada uma delas trazem suas vantagens e desvantagens. Se só trouxesse vantagens, todo mundo ia usar a mesma posição o jogo inteiro. Vou começar explicando a posição estática, que é a posição que, de acordo com o Data Bigode, 87,5% dos jogadores costumam usar a maior parte do tempo ela, e acabam prejudicando em muitos momentos. Vocês vão ver que pelo próprio nome já facilita a compreensão do que é cada posição. O que é que lembra vocês a palavra estática? Pararem pra pensar, tem a mesma raiz, o mesmo começo da palavra estátua. Então, estático é quando a gente tá paradão, igual naquela brincadeira de estátua que a gente fazia quando era criança também. Como que funciona a posição estática? A gente fica com os dois pés paralelos na quadra, e daí a gente busca ficar mais agachado aqui com o corpo. Então, pra que vocês acham que ajuda a posição estática no beat tênis? É uma posição que vocês estão mais equilibrados, com a base do corpo mais sustentada no chão. Então, ela vai te ajudar quando vocês precisarem ter mais esse equilíbrio e essa sustentação. Quando que vocês precisam mais desse equilíbrio no jogo? Primeiro, pra devolver saques fortes, saques de cima pra baixo, e depois, pra momentos de defesa no jogo, quando você vê que o adversário tá te se mexendo e você precisa estar mais equilibrado. Qual que é o problema? A gente fica viciado nessa posição? Na minha opinião, porque a gente tá acostumado na sociedade a ficar de frente pro outro. Então, comecem a reparar como a maioria das pessoas que eu conheço costumam sentar numa mesa de restaurante, uma de frente pra outra, costumam conversar com os amigos virados com o corpo de frente, é o nosso natural. E daí, quando chega na quadra, a gente tende a ficar de frente pra quadra, e a gente não tá acostumado, por exemplo, a ficar de lado pra quadra, que é a posição dinâmica. E daí, quando a gente fica na posição dinâmica, muitas vezes no começo, você não sente que é tão natural ou confortável. Parece que você tá meio de costas, que você não tá tão equilibrado. O problema da posição estática é que ela só vai te ajudar nessas bolas de defesa que você precisa estar bem equilibrado, como a gente já disse. Seja na devolução do saque forte ou seja na defesa de um smash, quando a bola tá alta com o adversário e ele tá vindo te atacar na quadra. Só que muitas vezes você vai ver que a maioria dos pontos, você não tá na posição de defesa. Você pode ficar nessa posição uma ou outra bola. Mas, no geral, você tá trocando bolas normais com o adversário, e quando você tá na posição estática aqui esperando uma bola normal, você acaba perdendo tempo de reação e de movimentação. Por quê? Qual que é a tendência da posição estática? É você começar a ficar muito enraizado na quadra, como se fosse uma planta, e daí você começa a cavar um buraco na própria quadra. E a quadra já é de areia, então já é difícil se movimentar nela. Tem muitas quadras que tem areia mais fofa, especialmente quadra coberta, fica mais difícil ainda. Então, a partir do momento que você se acostuma muito a ficar na estática, vocês perdem muito esse tempo de reação, de partir rápido pra bola. Que é a aula que a gente fez na semana passada, que vale a pena assistir. Por quê? Não importa só você saber a técnica dos golpes, se você for devagar pra chegar nas bolas. Daí, ou você não vai chegar, ou você vai chegar desequilibrado e não vai conseguir executar um bom gol. E qual que é uma outra desvantagem da posição estática, galera? Além dessa que a gente conversou de ficar muito estática e perder o tempo de reação, você também demora mais tanto pra avançar quanto pra recuar na quadra. Ou seja, todas as bolas altas que você tem que correr na vertical, ou uma bola pra entrar pra frente atacando, essa bola que flutua curta, ou uma bola pra esmechar, dar um gancho ou uma verônica lá atrás, você perde tempo pra correr. Por quê? Você tá muito fincado no chão e daí pra trás, por exemplo, ou você vai correr errado de costas, vai se desequilibrar. Não vai estar usando bem o peso do corpo, vai estar caindo pra trás e sobrecarregando só o braço. Ou você pode até virar de lado, mas você vai perder tempo pra virar e muitas vezes a bola já passou por você e daí fica mais difícil ainda. E lembrem que já é difícil correr pra trás no jogo. Por quê? Por causa de alguns indicadores socioeconômicos. O primeiro deles é que a gente fica posicionado na linha dos 3 metros e a quadra tem 8 metros de comprimento. Então já são 5 metros pra trás, já é uma área maior que você tem que cobrir. O segundo fator é que ninguém geralmente corre mais rápido pra trás do que pra frente. A gente costuma ter mais explosão nessa corrida pra frente. Pra trás não é tão natural. E o terceiro deles é que a gente já tem essa dificuldade de correr de lado pra trás. Quando a gente era criança, infelizmente ainda não existia o beach tennis e nossos pais não ensinaram a gente a correr de lado pra trás. Fica a dica pra quem for pai agora. Já ensinar desde criança ou a criança a se acostumar com a posição dinâmica e o seu filho já ir correndo de lado. E daí correndo de costas a gente sempre perde mais tempo. Então é aí que entra a posição dinâmica, galera. A posição dinâmica, como que ela funciona? Na posição dinâmica a gente já fica com a base do corpo lateralizada. Pra que lado, bigode? Sempre pro lado do seu forehand. Ou seja, pro lado da direita dos destros e pro lado da esquerda dos canhotos. Por que pro lado do forehand? Que é o lado da frente da nossa mão que a gente costuma ter mais firmeza pra atacar as bolas. Seja uma bola flutuante curta ou seja uma bola no fundo pra esmexar e dar gancho. Então sempre vamos priorizar, tá mais virado pro forehand, até pra gente ganhar tempo. Daí a galera me pergunta, ah, e se a bola vier no meu backhand? Você vai tá um pouquinho de costas pra ela, concordo. Mas mesmo assim, você tem duas opções. Ou você fugir rápido da bola. O que é fugir rápido? É sair com o corpo pra conseguir atacar ainda com o lado da frente da mão. Ou em último caso, se ela estiver muito pro lado do back, é você ir de backhand, mas você já vai tá com a sua perna de apoio atrás. Então mesmo tendo na posição dinâmica, você vai tá a um passo só de entrar com a perna cruzada e também executar o backhand. Então na minha opinião, mesmo a posição dinâmica, a bola no backhand, você ainda consegue se movimentar mais rápido do que muitas vezes na posição estática, que você tá muito paradão, como a gente já conversou. Então a posição dinâmica vai te ajudar a tá mais leve e se movimentando melhor na quadra. Pra frente, pra trás e pros lados. É como eu disse, no começo vai parecer estranho, porque você vai tá de lado pra quadra. A gente não tá acostumado na vida a ficar de lado pras pessoas. Eu sugiro até vocês começarem a treinar em casa isso. Quando vocês forem almoçar em família, você pode pegar a cadeira e virar de lado pras pessoas. Daí se elas te acharem estranho, você mostra essa aula do bigode e fala que você tá treinando a posição dinâmica no beach tennis. Vamos tirar esse vício de ficar sempre de frente aqui. Vocês vão ver que de frente a gente sempre vai perder tempo de reação. Às vezes a gente fica até caindo com as costas, fica com o barrigão pra frente aqui, e fica mais difícil de correr. Parem pra pensar nos outros esportes, por exemplo. Porque que muitos esportes, a base já é lateralizada, assim. Por exemplo, surf, skate, esgrima. Vamos tomar o exemplo da esgrima. Esse esporte que tem muito essa antecipação pra frente e pra trás. Eu acho que é uma movimentação muito parecida com a do beach tennis, essa movimentação vertical da esgrima. Na esgrima, não é por acaso que a galera já espera meio de lado aqui. E vocês vão ver que é bem mais rápido ir pra frente e pra trás de lado. A gente já tá bem mais alerta pra dar os botes do que quando você tá com o corpo de frente aqui estático, que você perde um pouco de tempo de reação. É por isso que os profissionais estão usando cada vez mais a posição dinâmica no jogo. Vocês vão ver que quanto mais vocês forem evoluindo o nível de vocês, mais rápido vão vir as bolas, fica rápido o jogo. Você tem que já ganhar tempo com o seu corpo. Quanto mais você ficar viciado na posição estática, mais você vai ficar enraizado na quadra e perder o tempo de reação que a gente conversou na aula anterior. E daí vai ficar mais difícil de chegar nas bolas. Então, o que eu quero nessa aula e já vou ficar muito feliz, é se a galera perceber mais a importância da posição dinâmica e tirar esse vício de ficar o tempo inteiro no meio do ponto na posição estática. Eu sei que é mais natural e confortável ficar de frente pro adversário, mas vocês vão ver que vocês vão perder cada vez mais tempo com esse vício. Então, vamos deixar a posição estática quando, galera? Só quando for pra defender as bolas. Seja devolução de saque forte, seja quando for um smash ou um forehand que o adversário tá te atacando. Agora, em todas as outras situações do jogo, em situações de troca normal ou quando a bola estiver baixa com o adversário, já priorize a posição dinâmica. Você vai ver que o primeiro passo pra treinar a dinâmica é sempre mudar pra ela quando a bola estiver embaixo da rede pro adversário. Que é a situação mais fácil, entre aspas, de você já prever que ele vai jogar ou uma curtinha ou um lobby. Sempre que a bola tá baixa com ele, ele vai ter que pôr ela pra cima. E daí você vai correr na vertical, pra frente e pra trás. Por isso, já vale mais a pena ainda estar na posição dinâmica pra fazer essa corrida. Agora, o que é mais desafiador da dinâmica? É durante a troca de bola normal, você já tá com o corpo um pouco virado pro lado. Isso muita gente não pratica, fica na estática e acaba perdendo tempo. Vocês vão ver, quanto mais avançado for o jogo, menos os adversários vão flutuar à toa bola. Então, a pequena flutuação que eles fazem, você já tem que estar bem esperto pra conseguir aproveitar ela. É vocês que vão aproveitar a flutuação, que vai ser cada vez menor em níveis mais avançados. Por isso que já tem que estar alerta na dinâmica. Mas lembrar sempre de que quando você for pra uma situação de defesa, já voltar rápido pra estática, que é a posição que você vai estar mais equilibrado no ponto. Mas lembrem, a estática é só pra defender. Vamos cada vez mais ficar usando a dinâmica, que vocês vão ver que vai melhorar a movimentação de vocês no jogo. Inclusive, em dupla mista, pra devolver o saque, tem gente que acha que devolução é sempre na posição estática. Mas em dupla mista, que muitas vezes o homem saca por baixo, já vale mais a pena vocês ficarem na posição dinâmica pra devolver. Porque muitos saques vão acabar flutuando, seja curto ou fundo, e você já ganha mais tempo na dinâmica. Mesmo se ele sacar com aquele swing e vôlei reto, vocês vão ver que dá pra devolver também na dinâmica. É melhor, na minha opinião, ficar na dinâmica pra devolver na dupla mista, do que na estática, que vocês vão ter muita dificuldade pra correr pra frente e pra trás. Então, galera, essas são as principais dicas. O que também vale a pena lembrar da posição dinâmica? Evitem, ó, ficar com a raquete aqui do seu lado. Você fica com o corpo de lado, ó, mas sempre virado, olhando pra frente, e com o quadril virado pra frente. E daí a raquete já fica mais junto aqui na frente também. Por quê? Se você trouxer ela aqui pro lado, ó, você vai estar perdendo tempo. Você vai deixar as bolas caírem mais. Como a gente já conversou na maioria das aulas aqui do canal, é um jogo de antecipação, que vocês têm que sempre fazer movimentos curtos e pegar a bola na frente. Então, virem com o corpo de lado, mas a raquete sempre aqui na frente, e o quadril e o rosto virados pra frente, justamente pra você trabalhar esse movimento de entrada rápido nas bolas. Lembrem sempre da esgrima, ó, que é aquela espadada lá na frente, tá bom? Ou o próprio boxe também, que é o soco pra frente. Então, posição dinâmica, mas com a raquete sempre na frente. E na posição estática também. Mesmo quando for pra vocês defenderem de frente, é importante que a raquete esteja sempre na sua frente, ó. Evitem sempre encolher o cotovelo aqui atrás e ficar igual o dinossauro T-Rex ou Horácio, ó, com os bracinhos curtos, porque daí o que vai acontecer? Você vai demorar mais pra pegar as bolas, e daí a bola vai cair mais e você vai ficar flutuando a defesa. Então, o ideal, ó, não é cotovelo nem encolhidão, e também nem esticadão engessado, que você fica longe da bola. Mas sempre, ó, semi-flexionado aqui na frente da sua cintura. Isso vai ajudar a estar tanto mais equilibrado, quanto a pegar as bolas com movimentos mais curtos na frente, pegando ela sempre no ponto mais alto. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. E mais importante do que saber a teoria, é colocar ela em prática. Infelizmente, ninguém melhora só assistindo o vídeo do sofá. Claro que ajuda a saber a teoria, mas se você não praticar, você não vai conseguir internalizar ela. Então, quem se interessar, pode agendar uma aula presencial comigo aqui em São Paulo. Vou deixar minhas informações na descrição aqui do vídeo. E pra quem não é de São Paulo, tem dificuldade pra vir pra São Paulo, não tem problema também. Tô fazendo cada vez mais clínicas ao redor do Brasil inteiro, clínicas presenciais, em que eu trabalho exercícios diferentes com a melhor análise biomecânica dos golpes e também tática, como, por exemplo, cobertura do parceiro, movimentação em quadra, posicionamento e aspectos psicológicos do jogo. Tudo isso que a gente conversa aqui nas aulas do YouTube, você vai poder fazer presencialmente comigo. Se interessou, acesse meu contato aqui na descrição e daí a gente conversa pra ver a possibilidade de eu ir até a sua cidade. Você pode mostrar pra sua academia aí. E também tem um outro recurso legal que eu tô desenvolvendo e que a galera tem gostado, que é o VAR do Bigode. Como funciona o VAR do Bigode? Você filma, você jogando e daí você me manda também e a gente combina os detalhes e eu analiso com calma cada ponto seu no jogo, o que que dava pra melhorar tecnicamente e também taticamente. Por fim, se é algum professor assistindo, tem também o programa de mentoria do Bigode, que também é online. A gente faz encontros periódicos e vamos conversando sobre os desafios que cada professor tá tendo e eu também vou conversando sobre temas muito importantes que dá pra melhorar a sua didática de ensino. Como, por exemplo, a comunicação com os alunos, como planejar as aulas, como criar sequências didáticas de cada golpe, como avaliar o aluno, ver que dificuldade ele tá tendo, como propor sugestões de ajustes nos golpes, como avançar ou recuar numa sequência didática, como fidelizar melhor os alunos, como planejar o tempo da aula. Tudo isso que envolve, vocês vão ver que é bem complexo dar aula, ainda mais em alta qualidade. Se interessou, também tem as informações de contato aqui. E é isso, acabou o Merchê agora, galera. Aproveita então pra pedir ajuda pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever. Vai ajudar o YouTube a reconhecer que a gente tá produzindo bons conteúdos e distribuir pra mais pessoas. Deixa o seu like se gostou do vídeo, escreva seu comentário com feedbacks, dúvidas, sugestões. Eu tento sempre ler com calma e ajuda a deixar o canal mais rico. E compartilhe com aquele seu amigo aí que acho que vai melhorar, que ainda não conhece direito a posição estática e a posição dinâmica no jogo. Muito obrigado pela audiência de vocês e pela confiança no meu trabalho. E nos vemos nos próximos vídeos.